Maturo, mas você é a sua voz. Esse seu jeitinho. Você tá nervosa demais, não sabe o que tá falando. Eu não tô! Não tô nervosa! Eu tô farta, eu tô cheia, tô por aqui, ó! Essa não é minha vida. Essa não é minha casa. E você não é o homem que eu quero pra mim. Eu vou lá pra dentro. Não dá pra gente conversar com você nesse estado. Você primeiro se acalma, depois a gente conversa. Não tem mais conversa, não é nada. Tá resolvido, eu não vou mais viver nesse inferno. Eu vou me separar de você. O que é isso? Peraí. Peraí, peraí. Alva, o que você tá fazendo? Você não tá vendo, não! Não, você tá arrumando as suas coisas. É, pra ir embora, eu tô saindo de casa. Não, você não vai fazer isso. Não, você não vai fazer isso. Deixa essa mala pra lá. O que você tá fazendo, Alva? Você não vai me impedir de ir embora, não. Não vai! Eu não vou continuar nesse inferno, mãe! Isso aqui não é um inferno, é a sua casa, é a nossa casa! Não é a nossa casa, não. Se eu te dissesse o que eu tô sentindo, sabe o que eu tô sentindo? Como se eu tivesse enterrada vivo, Valendo! Você acabou morrendo, eu vou morrer. A gente morre junto! Se você quer morrer, morre sozinho! Só porque eu não gosto de sair, de ir pra escola de samba! Você não gosta de viver, Valendo! Eu sei que todos os dias sejam iguais, de casa pro trabalho, do trabalho pra casa, até ficar velho e seco! O que é isso? Não, isso não é verdade. Eu quero construir uma vida do teu lado, ter os nossos filhos, ter uma vida íntegra, honesta... Uma vida que qualquer mulher gostaria de ter! Então procura outra mulher! Isso é você que eu amo! Mas eu não te amo mais, né? Fala isso, não de brincadeira. Sem você, minha vida não tem o menor sentido, Nalva. Mas, Nalva, eu vivo pra você, eu te amo. Ninguém vai te amar como eu te amo. Eu adoro o teu sorriso, a tua alegria. Que alegria! Que alegria! Eu tô morrendo de tristeza. Mas eu quero te fazer feliz, só me diz como! Não, não é você. Não é você, você é maravilhoso, minha mãe. Só que você merece alguém muito melhor do que eu. Desveste. Olha, eu queria muito ser essa mulher, você não sabe como eu queria ser a mãe dos seus filhos, ficar do seu lado, eu tentei. Então me dá um filho, isso pode unir a gente. Eu não vou conseguir, Nalva. Eu não vou conseguir ser feliz com você. Não, você tá, você tá precipitando as coisas, você tá entregando os pontos antes da hora. Nalva, eu fiz um juramento no altar, e é pra valer. Eu te amo. Eu só amo. Eu só amo. Eu só amo. Não, por que não, não faz isso comigo, Nalva. Meu amor, é pra sempre, pra você. É com você que eu amo, é com você que eu quero ficar, caramba. Porra, o que foi que aconteceu? A gente era tão feliz, caramba. Onde é que foi que eu errei pra gente chegar nesse ponto? O amor acabou, foi isso. Eu sinto muito. Eu não vou deixar você ir embora sem a gente me dar uma explicação decente. Aconteceu alguma coisa e você vai ter que me contar. Cara, ela partiu pra cima de você e tu não fez nada, cara. Tu não tirou nem uma casquinha dela. E você? Hã? Você aproveitava se tivesse no meu lugar? Responde. Eu preciso saber se meu irmão é tão cafajeste nesse ponto, ou se tá falando isso só pra tirar a onda com a minha cara. Você quer saber se eu me aproveitava na Nalva? É lógico que eu me aproveitava na Nalva, velho. Passava o Cearol, partia logo pra braço. Você me dá nojo, rapaz. O Leandro é nosso irmão, ele morre pela Nalva. Ah, tá certo. Eu também, lógico que eu não ia chegar na Nalva, né? Velho, mas se ela joga a calcinha dela na minha cara... Chega! Deixa de ser grosso, rapaz. Você tá ficando muito cafajeste. Será que você não entende o que é que tá em jogo? Você não calcula o terremoto que pode causar na nossa família se o Leandro descobre... Ah, peraí, 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 Viriato. Tu tá exagerando, brother. Não é assim também. Por exemplo, o Venâncio, cara. O Venâncio tava lá traçando a Leila no motel, não é? A Leila caiu da janela, morreu. E aí? No final das contas, o que que deu? Ele saiu de férias. Olha, primeiro, você não pode comparar o Reginaldo, que não gostava da Leila, com o Leandro. Segundo! Peraí, eu tô perdendo meu tempo com você, sabe? Vamos lá, se de família você não entende, vamos falar de mulher, que é a sua especialidade. Você traçaria a mulher do seu melhor amigo? Que nem cebola chorando. Então você não ligaria a mínima se você me pegasse dando um beijo na boca da sua namorada. É claro que não, não é? Você não tem namorada. Você não ama ninguém. Você não respeita qualquer mulher que seja. Quem falou isso pra você? É lógico que eu respeito, moleca. Ainda mais se for gostosa. Olha, Plínio, Plínio, pela nossa mãe, eu te suplico. Você não pode contar essa história pra ninguém, cara. As paredes lá em casa têm ouvidos. Ninguém pode sonhar que a nauva dá em cima. Olha pra mim, eu tô falando com você. Se essa história cai no ouvido do Leandro, isso pode destruir com a vida dele, cara. Porque além de irmão, eu sou o maior amigo. E você sabe o quanto ele é religioso. Pra ele, casamento é pra sempre. Ele fez juras de amor diante do padre e disse que ia ser fiel à nauva até morrer. Se ele descobre que foi traído, ele pode fazer uma besteira, ele pode acabar com a vida dele, sei lá. O que é isso, cara? Tu acha que o Leandro ia se matar por causa de uma mulher? O Leandro? Você pode estar certo que sim, cara. Que isso, mano. Que maluquice. Pois é. Finalmente a ficha caiu, né? Você entendeu agora por que você não pode abrir essa boca?